Não importa quantos cisnes brancos você tenha visto, isso não é o suficiente pra você poder falar que só existem cisnes brancos, porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. Antes de descobrir em Austrália, os biólogos falavam que uma das características dos cisnes era, olha, eles são brancos, todos os cisnes são brancos, porque eles já tinham observado milhares de cisnes brancos, até que foram na Austrália e viram um cisne negro. Então, uma única observação, ela tornou erradas uma série de observações anteriores. E isso você pode usar no mercado financeiro, né?